Diz aí, Capa! É complicado, né, quando o time vem de uma goleada assim. Acho que é até mais difícil a gente jogar contra, porque eles vêm motivados para que ele reverteu o placar anterior. Mas acho que a gente vem trabalhando forte, o professor Caldinei está estudando na equipe deles e passando para a gente, está sendo feito um bom trabalho. E acho que a gente tem que ir lá e impor o nosso futebol, mesmo que a gente comecei a jogar no segundo turno, para a gente poder buscar pontuar lá. É, a gente vê como o Marquinhos falou ano passado e começou a falar agora de novo para a gente, né. A gente tem que estar fora da zona na última rodada. Então a gente está bem calmo, a gente está focado mais em jogo após jogo. Se for o momento de sair agora, vamos sair. A gente tem que procurar pontuar fora de casa e dentro de casa a gente tem que matar. Então a gente tem que ter calma nesses momentos para não se precipitar. Fábio, o futebol, por ser um esporte tão popular, que a gente conversa todo dia sobre isso, ele é cheio das características bem peculiares, né. Para um jogador, é um jogo decisivo, porque o esporte vem de goleada, tem que ir com tudo. Para o outro, não, temos que ir com atenção, com cuidado, porque justamente por esse motivo o esporte vai estar firme. O Capo falou legal ali? O Capo falou legal. Ele fez uma observação muito interessante. Eu gosto, às vezes, dessas entrevistas coletivas, porque geralmente o jogador já fala o que está sendo falado internamente, né. Não que ele venha preparado para falar aquilo, mas são a troca de ideias que tem entre os jogadores. O que ele falou a respeito do esporte? Olha que situação interessante. O esporte perdeu de 5 para o Grêmio no último sábado. Wanderlei Luxemburgo deu uma coletiva acusando os próprios jogadores de estarem fazendo corpo mole, inclusive colocando o seu cargo à disposição. Aí eu faço a pergunta. Enfrentar um adversário desse, é melhor ou é pior? É melhor no sentido de que, de repente, se o grupo estiver dividido, o Havaí pode tirar proveito dessa situação. No entanto, é pior que se durante essa semana o grupo se fechar, o grupo ficar unido aí para tentar buscar a sua reação, aí o Havaí vai ter dificuldade. E com relação ao que ele falou em sair da zona do rebaixamento, é aquela chamada ansiedade. O Havaí já teve algumas oportunidades contra o Fluminense, contra o Curitiba, algumas situações contra o São Paulo, que se ele vencesse, ele sairia da zona do rebaixamento. E aí ele falou na ansiedade que tem contra o grupo, mas no final ele deu uma amenizada, o importante é no final do campeonato estar na zona do rebaixamento. Fábio, hoje uma fotinho acabou rodando as redes sociais de alguém na ressacada assinando um contrato. A gente falou da caneta, né? Assinando um contrato, foi um buchicho, mas um jogador que está chegando para a base, é isso? É, esse jogador, na verdade, ele surgiu na equipe do Santos, né? Ele é um jogador revelação, aí ele veio para o Curitiba. Volante. É um volante, ele é um volante. O apelido dele ali... É o Garagal. Garagal. Garagal é o apelido dele, né? O nome dele é José Elberton, alguma coisa assim. Então é melhor ficar mesmo com o apelido, né? Mas é um jogador também desconhecido, é uma aposta, né? O Havaí está correndo contra o tempo, tem dificuldades em buscar no mercado os jogadores, porque muitos já estão colocados na Série A, colocados na Série B. Lembrando que a Série A fecha as inscrições na próxima sexta-feira. Mas tem um detalhe, tem uma agravante. Amanhã é feriado, a Federação, né? A CBF não trabalha. Então, meu amigo, tem que correr atrás da máquina, porque a partir de sábado, todo mundo vai com o elenco que tem à disposição.